Tão atuais, a procura do que satisfaz Hoje em dia os valores são materiais Já não encontram mais a paz Só demonstram se incapaz Observando tudo e deixando como estás E por aquela que vejam, mas não sei se é real Hoje a carne vale mais que o espiritual Zero de fé no terra e é tão habitual Por isso do homem que se julga tão racional Incapaz de convém neutralizar o mal Pobre animal, personagem principal O ciclo de horror que ele mesmo criou Deixando presente lá do seu futuro Só amaldiçoou, os sinais ignorou O profeta me escutou Tava tudo se acabando e você só observou Seu interior não aperfeiçoou Então se prepara que a sua hora chegou Também modificou os caminhos ao redor Sem pular o mais curto do que Pelo maior, se o sagrado serão Esquilo tão puro ser melhor Tão aqui preparado pra derramar muito o suor Sempre abriu a cabeça procurando aprender Somos todos escarpos do que os olhos podem ver É difícil de entender, mas não paro de rever Tão aqui em busca, cadê? Subverter Equilíbrio de energia estão com todos os inversos Não controla o acidez, me querem controlar o universo Sou mais não paro do humano e despeço Eu entendo em poesia, eu tô em mente Eu tenho uma pelota-feita, eu tô em mente Sempre abriu o meu mundo e despeço Eu tenho mais Eu tenho mais